Tudo é solidão O que é que você está Quando a cidade dorme Lugar em que mil vezes Por que eu passei Eu hoje morro e sinto A lembrança que guardei A cidade dorme Mas não dorme a minha dor A me perseguir Aonde eu vou Só pensei em você Que partiu Que sumiu E aonde é que você está Quando a cidade dorme Lugar em que mil vezes Contigo passei Eu hoje morro e sinto A lembrança que guardei A cidade dorme Mas não dorme a minha dor A me perseguir Não dorme a minha dor Obrigado.